Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um tour pela geladeira nova. Muitas de vocês me pediram, falavam, mostra um pouquinho mais da sua geladeira nova. Então esse vídeo vai ser dedicado só à minha geladeira. Eu queria dizer que eu estou muito feliz, muito obrigada por todas as mensagens de carinho. Se você gosta desse tipo de vídeo, não deixa de avaliar o vídeo clicando no gostei, de compartilhar também com seus amigos nas suas redes sociais. Então vamos lá, agora fica com o vídeo, confere aí como é a minha geladeira por dentro. Então pessoal, vamos começar então pelo tour da minha geladeira. A minha geladeira é essa, ela é da Brastemp também. A geladeira antiga que eu tinha também era da Brastemp. Ela é uma Brastemp Inverse e ela tem 420 litros. A Brastemp Inverse, ela é assim, olha, ela é com o freezer embaixo e a geladeira aqui em cima. Eu ainda não tenho como falar muito dessa geladeira porque tem, acho que uns 10 dias que eu estou com ela. Mas assim, eu estou amando pelo flato de você abrir, olha, e as coisas estarem aqui em cima, a sua mão para você pegar, porque na geladeira antiga que eu tinha, também era uma Brastemp, a gente tinha que se abaixar para pegar as coisas. Então vamos lá, vamos começar então o tour pela porta para vocês verem os compartimentos que a geladeira tem. E aqui em cima, olha, ela tem esses dois potinhos que um serve para tempero, o outro também. São dois potinhos, olha, com tampa para tempero. E aqui tem um outro suporte também que eu coloquei um copinho de chocolate. Aqui embaixo tem esse suporte, olha, ele sai e ele é para latas. Isso aqui eu achei um pouco deficiente nela, que a minha geladeira antiga, ela tinha um compartimento para colocar bastante lata. E essa aqui não, só tem essa. Mas a gente pode colocar aqui também nas laterais, né? Então eu achei que ficou bom também. Aqui embaixo, olha, eu tenho esse suporte aqui, que é para você colocar uma fruta. Ih, está até sem fruta. E aqui eu coloquei, olha, ketchup, ele tem um soro fisiológico e aqui uns molhinhos. Aqui embaixo ela tem essa parte para você colocar garrafas. E eu achei, assim, que a porta dela é bem versátil, tem bastante espaço. Eu não gosto muito de colocar as coisas, assim, na porta da geladeira. Eu evito. A garrafa, eu tenho até duas garrafas de água aqui, que eu tive que colocar, mas eu sempre gosto de colocar nas prateleiras aqui da geladeira. Mas não tinha como, porque o tamanho não dava. Bom, aqui na parte de cima, olha, eu coloquei, eu tentei organizar a minha geladeira com essas caixinhas organizadoras. Eu achei que fica muito legal. Aqui em cima a gente colocou a cerveja, essas coisas do meu marido. Então, olha, ela tem uma, duas, três prateleiras e ela tem uma prateleira reversível lá no fundo, tá vendo? E ali eu consigo colocar manteiga, requeijão, essas coisas. E aí eu fui separando. Aqui, olha, tem uma melancia que eu ainda preciso cortar. Aqui são comidas. Uma sopinha que eu fiz ontem à noite, aí sobrou, eu deixei aqui. Aqui, olha, ela vem com essa vasilhinha para a gente colocar ovos, que eu achei também super bacana. E aqui, eu gostei muito dessa prateleira aqui, que ela é um pouco recuada, porque você consegue ter uma disposição legal, assim, das coisas e enxergar o que você tem na geladeira. A outra, ela tinha, a prateleira vinha até aqui, a porta, e às vezes a gente não conseguia enxergar o que tinha direito. Tinha que bem se abaixar bastante. Então, uma coisa muito legal é isso. Eu não preciso me abaixar para ver nada do que eu tenho na minha geladeira. Só preciso me abaixar para poder pegar alguma coisa aqui embaixo no freezer. Mas, o freezer eu uso muito pouco, uma vez ao dia. E quando eu uso? Então, eu fico, assim, mais tranquila. Bom, aqui eu coloquei a minha garrafinha, gente, de abacaxi. Aqui está meu copinho. Olha, aqui eu coloquei essa cestinha também, que aí eu coloquei algumas frutas, que eu deixo aqui, que às vezes não cabe aqui, né? E aqui eu só coloco, quando tem uma maçã ou uma pera, eu vou e coloco aqui. Mas, quando eu tenho bastante fruta, eu comprei essa cestinha e aí eu coloco. Aqui, aqui eu também tenho uma saladinha, que está tapada. Olha, aqui tem umas coisinhas de café da manhã, geleia, tem um iogurte, leite de coco. Tem umas coisinhas, assim, de café da manhã, que eu acho muito prático, porque eu retiro esse potinho, levo para a mesa do café da manhã e depois é só eu colocar aqui. Então, eu achei, assim, muito prático esses potinhos organizadores. Aqui na sessão de hortifrutas, aqui de frutos, de legumes, veio com esse potinho, que aí eu coloco, se tiver um tomate ou uma cebola, mas, no caso aqui, eu coloquei esse gengibre. E aqui, está vendo? Olha, os potinhos novamente. Aí eu coloco, coloquei aqui, assim, separado. Estou precisando fazer a feira, mas eu achei legal mostrar com a geladeira, assim, um pouco vazia, para vocês terem uma noção bacana. Bom, agora a gente vai para a parte do freezer. Aqui a gente vai abrir o freezer e vamos começar aqui pela porta. Na porta do freezer eu não tenho nada, mas a gente tem, olha, esse compartimento aqui, que ele sai e ele é regulável também, está vendo? Mas eu optei por não colocar nada. Olha, aqui eu tenho um abastecedor de água, que a gente coloca água aqui, olha, e aqui ele faz gelo. E eu só giro, está vendo? Giro assim e o gelo cai aqui embaixo. Então, esse sistema de gelo também tinha na minha geladeira antiga, que também era da mesma marca. Bom, aqui eu tenho esse smart bar, que aí você... Eu coloquei umas coisinhas ali, mas é para você gelar a bebida, assim, mais rápido. Eu achei, assim, muito bacana também. E aqui eu tenho essas gavetas, que aí eu tenho algumas coisas congeladas. Cabe bastante coisa, olha, eu tenho bastante carne e até tenho uma mandioca congelada. Cabe bastante coisa. E aí eu fecho. Tem uma outra gaveta também. Aí essa gaveta é um pouquinho mais curta. Ela é um pouquinho menor que a de cima, está vendo? Não cabe muita coisa. Tem umas coisinhas, uns legumes congelados ali. Para mim e para a minha família, esse freezer, ele atende bem. Olha, ele fica assim, ele é até meio, assim, bonitinho. Eu estou muito, muito feliz com essa geladeira. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Eu demorei, assim, muito tempo para comprar a minha geladeira. É porque a geladeira antiga, ela também só tinha 8 anos de uso. Então era bastante nova, mas eu queria muito essa geladeira Inverse. Eu achava ela, assim, muito linda e queria muito. Então, graças a Deus, fico muito feliz de hoje eu ter conseguido. Muito obrigada. Não deixa de avaliar aí o vídeo clicando no gostei. De compartilhar também com seus amigos. E de se inscrever aqui no canal se você estiver chegando agora. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!